Eu me amarro em você, como é bom te querer, você faz feliz meu coração Eu amei te encontrar, foi tão fácil te achar, lá no Chaves na Mão Encontrei meu apê, e o meu carro também, lá no Chaves na Mão Se você quer achar, só não erre o lugar, vá ao Chaves na Mão Veículo ou imóvel, é no chavesnamão.com.br Chaves na Mão, compre e venda sem complicação